e o vídeo de hoje é sobre como desativar o windows defender definitivamente seja bem vindo ao canal imagem na teia meu nome é augusto então vou mostrar aqui o windows defender aqui no iniciar configurações atualização e segurança segurança do windows abrir segurança do windows se você está gostando desse vídeo deixe aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações e aqui nós temos o windows defender funcionando ok nessa tela vamos observar a gente consegue desativar mas ele por um curto período de tempo tá ele não tem uma estimativa de tempo que ele será desativado então como proceder a gente vai vir aqui vamos digitar regedit é esse cara aqui editor do registro clica sim para que ele possa ser aberto e agora vamos localizar a seguinte chave aqui em local machine software agora a gente procura policies agora abrimos microsoft e depois o windows defender tá nessa tela selecionada aqui ó tá selecionada aqui ó tá selecionada aqui tá tá vendo ó hq local machine software policies microsoft windows defender e aí nessa tela a gente vai proceder da seguinte forma você vai dar um clique com o botão direito do mouse nessa área em branco aqui clico é coloca a seta do mouse em cima de novo e agora seleciona essa opção aqui valor de 32 bits e aqui você vai digitar o seguinte aqui no nome no nome você vai digitar que aqui no nome no nome no nome é Good Lean clique aqui a nesse desse campo tá já deixar que é pode ser decimal a gente vai deixar o valor de 1 clico ok está com o valor de 1 então agora deixa eu reiniciar a máquina agora que o computador foi reiniciado eu vou abrir aqui o windows defender ele fica que ele já está desativado aqui no x e abro agora que proteção contra vírus e ameaças e aí ele já aparece essa mensagem falando que a produção contra vírus e ameaças é gerenciada por sua organização a partir de agora você pode utilizar outro antivírus apesar que isso essa alteração entre antivírus já é de forma automática ou você pode fazer deixar ele desativado para que você possa usar os problemas em que haja falso positivo ou por qualquer outro motivo e agora se caso você se arrependa ou caso você precise ativar de novo a gente vai voltar lá na aquele registro do windows então aqui no na pesquisa né é gito regi ele aparece aqui é o editor do registro clico sim ele já vai estar com a pasta aberta e dou dois cliques aqui em disable antes para o ar e se uma observação caso você não lembre o caminho o caminho é esse aqui ó hq local machine software policies microsoft windows defender então a gente pode proceder de duas formas dá dois cliques aqui no disable antes para o ar muda o valor para zero dá ok e reinicia o computador para ele já voltar ao normal ou caso você não queira mais desabilitar ou habilitar na ativar ou desativar o windows defender exclui a chave apertando delete clica assim e agora volta como era antes tá com o seu windows defender habilitado então espero ter ajudado bom agradeço por ter assistido e até mais e é e e aí e é e e aí 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 Obrigado.